Fala pessoas, tudo bom com vocês? Dia 7 do 3, terça-feira, e vamos às notícias. Ontem não teve vídeo aberto, a gente vai fazer um acumulado maior ainda. Ontem teve só vídeo exclusivo, quem é membro do canal, verifique lá na aba Comunidade. E vamos falar de Alckmin, que diz que todo mês capina por três horas em Pindamonha Gava. Aos poucos vão mostrando Alckmin como um homem muito simples. Em cerimônia da Federação Nacional dos Engenheiros em São Paulo, o vice-presidente da República, Gerardo Alckmin, descreveu a rotina longe dos compromissos políticos. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ao menos uma vez no mês ele vai a Pindamonha Gava, São Paulo, onde nasceu para capinar por três horas. E tá aqui o Alckmin, né? Tem imagens, é imagem antiga, inclusive. Um homem sempre muito simples, começou com uma coquinha, depois uma padarinha, um pãozinho, e agora capinando tranquilamente. A economia vacilante do Brasil põe em risco a promessa de churrasco e cerveja de Lula. Aos poucos as matérias vão criticando levemente o Lula. Janja cria exército digital pro Lula e gera ciúmes entre petistas. Então, a Janja fez aí o que chamam então de gabinete do ódio, né? Na verdade, desculpa, gabinete do amor, então. E é permitido. Se fosse algum bolsonarista reunindo pessoas para fazer aí uma certa militância, seria completamente proibido. Os enroscos do clã dominam isso que está por um triz. A ligação com pistolagem e desvio de verba. A família de Juscelino Filho coleciona suspeitas. Mulher dele ganhou contratos sem licitação. Lembra desse caso aqui? Se fosse Bolsonaro, com certeza, todo mundo estaria pressionando para exoneração. Em reunião, Lula deve cobrar de Juscelino explicação pública sobre denúncias. Então, ele vai pedir explicação. Só que Juscelino Filho se explica para Lula, ganha fago e permanece ministro. É isso que acontece no governo de esquerda. Se fosse Bolsonaro, tinha que qualquer coisa. O cara teve uma denúncia, não sabe se é verdade. Não importa, era exonerado. A esquerda faz o que quer. Lula mantém Juscelino Filho no governo, mesmo com acusações. E o pessoal que achou que ele tiraria fica muito triste. Igual aqui, ó. Laudenir Borges. Eu acreditei que o presidente iria dar o cartão vermelho, né? Pois é, faça o L. Você deve ter acreditado em muito mais coisas. Ainda não sabe quem foi enganado em maioria delas. Governo Lula não aceita participar de declaração de 55 países contra o Ortega. Que estranho, o governo Lula não aceitou. E olha só o que a ONU diz. O ONU compara violações da ditadura da Nicarágua ao NAZI do bigodinho. Não pode nem falar aqui, né? E o governo Lula, pelo visto, tá tudo tranquilo. Viagem de Lula para a Argentina e Uruguai custou quase 2 milhões de reais, né? Mas aí, não tem problema, né? Fosse Bolsonaro, o mundo cairia, né? Cabral acusa a PF de obrigá-lo a distorcer delação sobre Dias Toffoli. Então, o que acontece? O Cabral, pelo visto, está mudando aí algumas coisas, fazendo as pazes com muita gente. Eu quero pedir desculpas ao ministro Toffoli. Quero pedir desculpas. Eu fiquei com raiva do judiciário. Eu achei que o mundo inteiro conspirava contra mim e distorci uma história. Diz Cabral, que agora, quando está solto, está uma amizade com todo mundo, né? Falando em questão de prisão, de problemas de atritos, olha só, dentro da esquerda, muitos conflitos vão pipocar no governo do Lula, diz diretor do MST na Bahia. Em entrevista com a Carta Capital, o dirigente Evanildo Costa declarou que ações em fazendas de Suzano são um instrumento que os trabalhadores têm de pressionar. E estão achando que vai dar algum problema aí, né? Mas não demorou muito. No dia seguinte, justiça manda a MST desocupar todas as áreas de Suzano invadidas. Mas cadê aí os petistas, os esquerdistas, para barrar isso aí, né? Mas pior, José Rainha, ex-líder do MST, é preso após comandar invasões em fazendas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Pois é, não estaria fácil assim. Alguma coisa está dizendo que tem mudado, né? Alguma parte da esquerda está sendo pressionada a não existir mais, talvez. Marcelo diz, já já ele vira ministro da Fazenda e já tem o pré-requisito para ocupar o cargo, né? 900 mil curtidas que o povo sabe, né? Sabe. Agora vamos falar um pouco de uma mudança aí da questão do 8 do 1. Em cartas, mulheres presas em 8 do 1 se queixam de depressão, diarreia e fome. Conversei sobre isso no vídeo exclusivo de ontem, porque são pessoas que... A gente não está falando de criminosos jovens que fazem barbáries e chegam na cadeia com saúde. A gente está falando de pessoas que participaram de uma coisa que nem sabiam onde estavam, o que estavam fazendo, né? 100 horas com a saúde debilitada. Que a mídia está começando a ter uma sensibilização, tem uma coisa mudando, tá? Então a gente vê aqui alguns dos bilhetes, né? De problemas de saúde, pedindo médico. Ah, estamos com fome, precisamos de bolacha, por favor. E você vê que as pessoas estão em situação precária, né? Estão pedindo ajuda. E aparece que a mídia está começando a ficar um pouco mais, assim, sensibilizada. Tem alguma coisa mudando, porque olha, Moraes, Rosa Weber e Celina Leão visitam presas por atos antidemocráticos. Então você vê o Metrópolis, com certo aí, mostrando a dificuldade das presas. Daqui a pouco, Moraes vai visitar com Rosa Weber, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes, presidente da corte, ministra Rosa Weber e a governadora em exercício do DF, Celina Leão, visitaram as mulheres que estão presas por suspeita de participação nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Então a gente tem notícias aí de o TSE voltando a monetizar a canagem direita. Você vê um monte de deputada ou deputada de direita que tinha as redes sociais bloqueadas, sendo desbloqueadas. Você vê as mídias mostrando aí, né, tendo um pouco mais de compaixão. Tem algo mudando, eu não sei muito bem. Bolsonaro será julgado pelo TSE com regras mais duras que podem torná-lo inelegível. E ele está lá nos Estados Unidos, né, e os caras não esquecem, as sessões de autógrafos, passeios no mercado e uma grave indigestão, a vida de Bolsonaro nos Estados Unidos. Aí mostra aí que é onde ele está, o que ele está fazendo, imóvel de quem. E os caras não esquecem, né, de esperando a volta dele. Como o Bolsonaro tinha dito em um dos últimos, né, quando ele falou para a mídia, vocês vão sentir nossa falta, né, eles vão sentir nossa falta. E estão sentindo mesmo, que não param de falar do Bolsonaro. Em evento conservador, Trump expõe racha do Partido Republicano para eleição de 2024. Teve o CEPAC, teve o Bolsonaro a participação, o vacionado, todo mundo conversando. E o Trump está aí tentando. Só que olha que interessante, Trump vs DeSantis, né, que eu acho que é o atual aí, que vai substituí-lo para ser aí um presidente pelos republicanos. Ao final do evento, 60% dos presentes disseram querer ver Trump como presidenciável em 2024. E 20% votaram por DeSantis. Olha só, o CEPAC está lá com o Trump, né, ele foi, DeSantis não quis ir. E mesmo assim, 20% votaram pelo DeSantis. Ou seja, eu, na minha opinião, DeSantis, né, que será aí o presidente pelos republicanos, né, não o Trump, né. Eu sou o ex mais amado do Brasil, diz Bolsonaro, nos Estados Unidos, né, falando que o pessoal estava aí sentindo a falta dele. Trump disse que acabaria com a guerra da Ucrânia em um dia, sei o que dizer a eles. Eu, sinceramente, acho difícil. O republicano também disse que tem um bom relacionamento tanto com o líder russo, Vladimir Putin, enquanto o ucraniano Volodymyr Zelensky. Sei exatamente o que dizer a cada um. Me dou muito bem com os dois, acrescentou. Eu não sei muito bem o que ele diria, né. Provavelmente, se ele tivesse poder, ele chegaria para a OTAN e tiraria as armas da OTAN, que é o que ameaça a Rússia, né. Que dizem, a Rússia, ela fala que está sendo atacada pela OTAN através da Ucrânia, né. Aí a gente tem que se perguntar, eles tinham ou não plano de invadir a Ucrânia no futuro, né. Já que tem aí um histórico, né, suspeito. O que é realmente que a Rússia gostaria? Só uma paz sem armas na Ucrânia ou uma Ucrânia desprotegida para ser atacada no futuro? Não sabemos, né. Mas o Trump falou que tem a resposta. Eu, sinceramente, acho que não é tão fácil assim. Teste da realidade. Eu não vou ler essa notícia. Não vou ler porque o canal pode até cair, né. Mas, aos poucos, algumas matérias, essa da Veja, falando sobre coisas que falamos do passado, né. Falando que não vão premiar negacionistas, tá. Que não querem premiar. Mas alguma coisa tem mudado. Justamente que é a questão da China, FBI, China. Algumas coisas serão reveladas. E, aos poucos, vem mudando tudo aquilo que era fake news. Para algumas, né, pessoas aí da mídia estão se tornando realidade, tá. E veja possíveis efeitos colaterais com dose de validação bivalente contra a C19. Aí, a Folha de São Paulo mostrando efeitos colaterais, uma coisa que nunca aconteceu, né. Nunca vi uma matéria desse tipo. Em geral, os efeitos mais comuns que foram reportados são dor no local de injeção, fadiga, dor de cabeça, dores no corpo, mialgia, febre e calafrios. Tais efeitos também já foram reportados com os reforços das validações monovalentes e são considerados leves, com desaparecimento dos sintomas em até 24 horas. E olha só os comentários das pessoas, tá. A Milena diz, não quero saber dos efeitos colaterais, quero quarta dose para quem tem menos de 30 anos. Não importa, não importa, pode ser qualquer coisa, vai cair no seu braço. Não importa, queremos a nova dose. Quarta, quinta, sexta, se os caras quiserem, poderiam até décima. E todo mundo achou muito lindo, porque de graça tem a injeção no braço. Mas talvez se fosse na testa, também eles tomariam. O Paulo diz, matéria com clara tendência de incentivar as pessoas a acreditarem em teorias da conspiração e desincentivar a validação do povo, depois de todo o horror que vivemos do negacionismo científico. O pessoal muito bravo com a Folha, com as notícias diferentes. Você vê que o teor, você fica, dá pra ver que é tranquilo, mas isso nunca seria cogitado, na minha opinião, no passado. Alguma coisa mudou, né? Governo Lula prepara decreto com nova lei Rouanet, que eles querem unificar tudo, Paulo Gustavo, Aldi Blanc, todas as leis de dinheiro para artistas e tentar correr atrás daqueles que estão esperando, porque eles precisam sempre dessa força dos artistas para conseguir ter aí um marketing mais fácil, né? Toda a questão de moldar o povo através de celebridades. E o povo adora uma celebridade, acaba caindo nisso. MP pede retorno de Elisa e Matsunaga à prisão por uso de documento falso. A gente falou aqui dela trabalhando como Uber, usava aí, pelo visto, um documento falso, pode voltar à prisão. E muita gente com dó, muita gente falando que ela tem que viver a vida dela, que as pessoas estão perseguindo ela injustamente, porque o Brasil, não sei, vocês lembram, né? Teve aí bandidos como o goleiro Bruno, que virou celebridade brasileiro, ele tem uma tendência ao Bonnie Clyde ser os maiorais no Brasil, né? Enfim, Brasil sobe uma posição e volta a ser a 12ª maior economia do mundo em 2022. Quem era o presidente em 2022? O que que estava acontecendo? Pois é, e as matérias falando de 2022. Não sei se é para pegar os incautos e falar assim, putz, então o governo atual está bom? Só que não era o governo atual. Já mudamos de governo. Mais de 70 empresas entraram com pedido de falência em janeiro de 2023. Aí você vai pensar assim, então o que que aconteceu? Estava ruim? É que as empresas, esses empresários, eles não são tolos. Eles sabem que um governo que fala mal do mercado, um governo com raízes comunistas, um governo que não liga muito para a economia, teve uma Dilma aí no passado, os caras sabem que o futuro é incerto. Incerto não, quase que é certo de afundar. E os empresários falam assim, não, a gente não quer mais, vamos pegar nosso dinheiro e vamos vazar. E por isso, todos os pedidos de falência e desistindo, para não perder mais dinheiro ainda. Um dos 355 profissionais desligados, eu ia completar um ano de iFood e tinha férias marcadas, mas fui demitido. E o pessoal do iFood, que inclusive tem muita gente, muitos relatos de pessoas que pedem comida e os caras roubam. Está tudo muito bagunçado, o serviço está muito ruim e pessoas sendo demitidas. Você vê que está desfalecendo, está desmanchando todos esses serviços. Esperamos que existam um pouco mais e que a situação do Brasil melhore, porque os caras querem CLT, se entrar CLT e iFood, Uber, a gente vai ver quase que serviços desapareceram do Brasil e mais gente aí vai ter muita dificuldade, que nem todo mundo tem carro. Eu, por exemplo, meu carro não funciona, então eu preciso de um Uber e tal, mas espero que as coisas melhorem. Lira, governo não tem base consistente nem na Câmara nem no Senado. E o Lira falando que o governo Lula não tem essa base. E muito provavelmente não tem mesmo. Ainda faltam coisas. E tem muitas transformações que ocorrerão. O Brasil, eu não consigo ter exatidão no tempo. Pode ser daqui a um ano ou dois que as coisas virem de ponta cabeça. O Brasil recebe blindados dos Estados Unidos. O veículo tem cara de jipe, mas suporta armas pesadas. O preço total foi de 15 milhões. E está aí os jipes, que são muito robustos, que eles dizem. E o Brasil tendo acesso a armas, porque a gente nunca sabe o futuro. Por mais que tentarem impedir os militares de comprar novas armas, o futuro é bem certo mundialmente. E a gente vai entrar agora na geopolítica, que é o mais interessante. Em conferência, Lavrov diz que guerra não foi iniciada pela Rússia e pela terra risada. A guerra que estamos tentando parar foi lançada contra nós, usando a população ucraniana. E o pessoal deu risada, tirou sarro. Mas, ao mesmo tempo, é mais ou menos isso mesmo. Não é a verdade absoluta, porque existem muitos interesses na Rússia. Mas sim, os Estados Unidos foram colocando a OTAN, foram cercando os países todos participando da OTAN. E a Ucrânia tem toda aquela questão histórica, que a Rússia e a União Soviética gostariam de volta. Quando os Estados Unidos foram para lá, eles falaram que foi lançada contra nós. Mas não é bem assim que funciona, né? China terá consequências se enviar armas à Rússia, diz a Alemanha. E aos poucos, os países vão pressionando agora a China, que está brigando com os Estados Unidos, e está ficando lá da Rússia, e ela também será alvo. China acusa os Estados Unidos de privá-la de desenvolver suas próprias tecnologias. Uma delas, inclusive, o TikTok. Com inseguros de si mesmos, podem ser os Estados Unidos, a maior superpotência do mundo, para temer tanto o aplicativo favorito de um jovem. Só que os Estados Unidos sabem, só a população não é muito ligada. Quando vem o TikTok, o pessoal assistindo dancinhas e tal, musiquinhas, falam, isso aqui não dá nada. Aí que vem a ignorância. O que é a ignorância? É o efeito de ignorar. Quando você ignora o detalhe, o detalhe é, aos poucos, de grão em grão, você faz uma revolução. E aí você tem um aplicativo, que aos poucos vão moldando os jovens dos Estados Unidos, e você tem uma sociedade transformada. Enquanto o TikTok da China, só vídeos de pessoas com bastante habilidades manuais, coisas que enaltecem informações, os Estados Unidos só tem dancinha e futilidade. Aos poucos isso faz uma transformação, né? Que a gente imagina que os Estados Unidos estão ligados. Eles sabem que isso aí não funciona. O Trump já tinha falado, né? Mas a China está toda aí, vamos dizer assim, também na questão tecnológica. Olha, o Brasil é uma das novas frentes na guerra dos chips entre Estados Unidos e China. O Washington tenta trazer vizinhos para perto e, por óbvio, provoca Pequim. O Brasil interessa a competição, né? Que, sinceramente, o Brasil pode ser um, vamos dizer, um elemento muito mais presente nessa provável guerra, né? Por ser alguém aí do BRICS, e os Estados Unidos querem atirar aí da China. Xi Jinping pede à China maior autossuficiência em tecnologia. Para você que não sabe, a China sempre foi chão de fábrica. Então, ela aprendeu de tudo e agora quer, né? Que o, como diz o Xi ali embaixo, um grande país socialista moderno. Que é isso que os comunistas querem fazer, né? Um comunismo moderninho. Em minha atenção com os Estados Unidos, Xi Jinping condena a repressão ocidental contra a China, assim como foi contra a Rússia. Como estão juntos, os dois vão sofrer. Lembrando, no vídeo exclusivo, Neutron, onde falei muito de novas armas aí, de destruição em massa, que apareceram na Guerra Fria, né? Anterior a essa, que talvez possam ser usadas. Lembrando, o canal não tem propaganda, faça o Pix para ajudar o canal, e a gente se fala em breve. Até mais.